Nos seus 10 anos de existência, a Escola de Música Santo Antônio realiza pela oitava vez o Concerto para as Mães. Hoje, mães de crianças que participam do projeto e também convidados são participantes especiais deste evento. Olha, muito emocionante meu amigo Paulo. Como eu falei, eu trabalho com música há 38 anos e nunca tive a oportunidade de cantar para minha mãe. Porque, como eu citei antes, logo no início ela faleceu, mas hoje eu cantei com coração e cantei para todas as mães e principalmente para minha mãe. Hoje eu sou mais feliz porque a gente realiza esse sonho todo ano com nossas mães, celebrando essa alegria que Deus nos deu. É o que a gente sonhava, chegar a isso aos 10 anos e pedir a Deus que nos dê saúde para a gente continuar lutando, pedindo as pessoas que colaborem conosco, que viam os nossos eventos, contando sempre com a ajuda da prefeitura, contando com a ajuda da comunidade em si para que a gente continue levando esse projeto adiante. Eu adoro participar dos concertos, todo mês eu venho participar, o mês do dia das mães, é muito lindo, é muito emocionante. As mães que não vêm, perdem esse momento mágico. É muito bom, né? Porque expressa o sentimento que eu sinto por ela, através da música. O que você faz questão de estar com ele, vindo que ele é uma das revelações do projeto? Eu fico muito orgulhosa de ter um filho que está nesse projeto, estou muito orgulhosa e também é um momento muito emocionante para mim, porque eu perdi minha mãe tem uns 10 anos, aí é muita emoção, mas ele preenche esse vazio que eu sinto. Mas eu estou muito feliz e muito orgulhosa de ter um filho nessa festa. Obrigado. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que planta a canção de nina e que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, que te dá no colo e ensina a amar.